Olá, vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de marketing, a nossa aula 3, né? Agora falando um pouquinho da administração do marketing, a estrutura organizacional que a empresa deve fazer para que desenvolva o marketing. Anteriormente, na aula 2, a gente viu que é preciso trabalhar o ambiente, as variáveis e agora nós vamos trabalhar a parte organizacional do marketing. Entender o mercado e as necessidades dos clientes, né? Que é primordial, que faz com que elabore estratégias de marketing, desenvolva programas de marketing integrados proporcional ao valor superior. Essa questão de desenvolver esse programa, ele quer dizer que, de acordo com as necessidades que foram estudadas e entendidas. Depois disso, a gente elabora uma estratégia para que a gente possa suprir essas necessidades. E aí, essa estratégia é desenvolvida, o programa que é o plano, o planejamento do marketing. constrói um relacionamento lucrativo e cria encantamento com os clientes e captura valor nos clientes para que gera lucro para a empresa, qualidade para os clientes. Então, assim, resumindo, nós temos que entender, né? Nós temos que elaborar, desenvolver, construir e depois a gente vai captar a gama de clientes, a gama, né? Quer dizer, aquela parte, classificar o teu público-alvo, as necessidades e fazer com que a minha empresa venda mais, que é um dos objetivos principais, né? Do marketing. O profissional, ele atua nessa área e ele tem que ser como? Ele simplesmente vai ser uma pessoa altamente inteligente, ou ele não precisa ter um estudo suficiente, ele precisa ser o quê para trabalhar com essa área? Qual é a necessidade real, né? Então, ele precisa ser analítico, ele precisa ser proativo, ele precisa ser criativo, ser criativo, entender e para que ele possa trabalhar aquela criação, ele ser proativo, ele ser dado, ele ter boas convivências, o ambiente de trabalho, ele tem que estar um ambiente em harmonia, ele tem que estudar, ele tem que pesquisar, né? Para que ele realmente tenha um conhecimento e faça com que a divulgação, a promoção dos produtos cheguem até os clientes de acordo com a sua necessidade real, que vai bater dentro do ponto forte do marketing. Conhecer a metodologia de marketing e ter visão de futuro. Quando você vê lá nos objetivos, que um dos objetivos é fidelizar o marketing, isso é uma questão de visualizar o futuro, ter visão de futuro. Por quê? Porque quando você fideliza, você já vem trabalhando um mecanismo para que você consiga fidelizar. Você não fideliza o cliente na primeira compra, você não fideliza o cliente de uma hora para a outra. Você só fideliza depois de um processo onde você vai conseguindo trabalhar. E o profissional de marketing, ele precisa ter toda essa mentalidade, todo esse conhecimento para que ele possa chegar e avançar e dizer assim, não, hoje eu vou trabalhar assim, porque eu vejo que a real necessidade hoje é essa. Então, ele tem que ser proativo, ele tem que ser analítico, ele tem que ser rápido, ele tem que pensar rápido, ele tem que saber quais são as metodologias utilizadas, se para aquela região eu vou trabalhar apenas o digital, ou se eu vou trabalhar um site. Por quê? Se for uma área de estudantes, concurseiros. Então, é interessante que o marketing naquela área seja utilizado através de sites, porque consequentemente a busca que o cliente, que são os estudantes vão, eles vão buscar nos sites voltados para concursos. E daí você, quando você abre, você vê lá os balãozinhos, várias enquetes, vários sites de acordo com o conteúdo que você está procurando. Então, aquilo ali é uma maneira de divulgação, é uma maneira de marketing utilizada, sendo a metodologia correta para aquele tipo de serviço. Então, o profissional, ele tem que atuar dessa maneira, com conhecimento e inteligência proativa para que o cliente busque da maneira correta. A organização para o marketing atua em conflitos, né? Como tudo, não existe não ter conflitos, acaba tendo alguma coisa e outra, mas são conflitos onde as empresas, elas vão saber suprir e saber também conseguir levar aquilo a uma solução. As empresas aplicam técnicas de marketing internamente visando a satisfação dos funcionários e a harmonia organizacional e o marketing interno ou endomarketing, que é onde primeiro se trabalha dentro da empresa, né? Por que que isso diz que atua-se nos conflitos organizacionais? Porque primeiro é necessário que existe um ambiente harmonioso. Um ambiente que possa fazer com que os colaboradores da empresa consiga trabalhar em conjunto e faça a chegar uma única conclusão, que é fazer o foco principal vender aquele produto ou aquele serviço. E com isso é necessário que também elaborem o marketing interno, né? Qual é a maneira que eu vou trabalhar os meus colaboradores? A maneira que eu vou motivar mais eles? A maneira que eu vou fazer com que eles façam o trabalho de melhor, que dê o seu melhor? Então isso aí também entra como conflito organizacional, porque querendo ou não, é onde a gestão, ela hoje tem trabalhado também nessa parte, nesse foco, dando também prioridade aos seus colaboradores para que eles possam trazer a lucratividade. É base na estrutura organizacional. O que é essa base? É a tarefa de agrupar atividades em cada função. Quando um empresário está interessado em investir em sua estrutura organizacional, cabe a contratação de indivíduos que se tornarão responsáveis por determinadas tarefas. Então assim, a estrutura organizacional, ela é importante. Então depois que você monta a estrutura organizacional, que cada um vai ser dividido por setor, que é onde vai chegar o departamento de marketing, né? Então a empresa, eu crio uma empresa, a minha empresa é a empresa Z. Dentro da minha empresa Z, eu preciso de vários departamentos, como já foi falado anteriormente nas outras aulas. Mas aí o marketing, ele precisa do espaço dele, né? Eu vou colocar o financeiro jogado para poder trabalhar a divulgação? Não. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa até entende, mas ele não tem proatividade para desenvolver aquilo. Ele não tem o conhecimento para desenvolver. Então é necessário que o departamento da empresa, onde o departamento de marketing, ele seja um dos principais setores da empresa e que venha ganhar cada vez mais importância. Porque é um ajudando o outro. Costuma-se dizer que o financeiro é o coração. Mas o coração é importante, o pulmão é importante, e aí sucessivamente, um órgão depende do outro. É igualmente os departamentos dentro das empresas. Muitas vezes confundido com o setor de vendas, o marketing exerce a função diferente. Pois não atua diretamente na venda do produto ou de serviço. Realmente existe essa confusão. Ah, não, marketing já é o setor de vendas. Não. O marketing, ele vai trabalhar a divulgação. Ele vai trabalhar o que é que a empresa tem, o que é que a empresa oferece. Depois que a empresa oferece isso através do departamento de marketing, é que o cliente vai entrar em contato diretamente com o setor de vendas. Onde ele vai ter o atendimento, onde ele vai achar o caixa, onde vai estar englobado toda aquela parte do setor de vendas. Então, há essa diferença. O pessoal acha, não, eu estou vendendo hoje a questão do marketing digital que a gente vai chegar. Existe um pouco de vendas e de marketing entrando junto? Existe. Porém, na hora que tu finaliza a tua divulgação, que o cliente te procura no online, tu ainda vai ter todo um processo para separar a mercadoria, para fazer, saber a maneira que vai trabalhar, a forma de pagamento. O marketing não vai fazer isso. Ele vai apenas divulgar, despertar o teu interesse e te chamar dentro, para dentro da empresa. As funções. Planejamento, né? Como todo tipo de organização. A gente não tem que planejar, dirigir, controlar, organizar, né? Que são aquela parte lá da teoria geral da administração. A gente precisa ter também essas funções básicas no marketing. Planejar, gerenciar, traçar objetivos, desenvolver campanhas promocionais, definir os canais, quais são os canais que é voltado para cada tipo de cliente, para cada público, analisar e mensurar os resultados, gerenciar a produção, gerenciar os canais de redes sociais, gerenciar fornecedores como gráfico e agências. Por que tudo isso? Por que gerenciar esse tanto de setores, de tantos segmentos? Porque se você não gerenciar cada um, não planejar, não traçar os seus objetivos, você não vai saber até onde você está indo, até onde a tua empresa, ela está te dando rentabilidade, até onde o teu marketing está sendo bem feito, até onde você está conseguindo realizar as tuas metas. Então, é necessário que você trabalhe essa função em conjunto com toda a organização, que é a estrutura e o departamento, que são primordiais. E por hoje, ficamos aqui, na nossa aula, falamos um pouco da organização, de como é que é feita, as funções que têm que ser realizadas e na próxima aula, a gente vai trazer um pouquinho também sobre o marketing digital, que vocês vão ter uma noção da diferença de antigamente com a atualidade através da globalização e tecnologia. e tecnologia.